E agora o Programa Forma está mais uma vez aqui na Santa Emília Toyota, que fica no final da Avenida João Fiuza, com o Anel Viário Contorno Sul, aqui em Ribeirão Preto. Eu converso com o Samuel. O Samuel vem com uma grande novidade hoje aqui no Programa Forma, que é a linha Corolla 2014, que já está disponível aqui na Santa Emília, e que vem agora com a grande novidade, que é o navegador de série, entre outros itens já consagrados, né Samuel? Além dos tradicionais itens que o Corolla, o modelo completo já oferece, motorização 2.0, câmbio Tiptronic com borboletas no volante, airbag lateral, airbag frontal, bancos em couro, ar-condicionado digital e todos os itens já desse consagrado carro. Agora, na linha 2014, temos a introdução do navegador com tela touchscreen integrada ao painel e câmera de ré nas versões XEI, XRS e Altis. Além dessa grande novidade, na linha Corolla 2014, tem uma oportunidade realmente imperdível aqui para a linha Etios. A Santa Emília está com uma campanha incrível para você sair com o seu Etios, é a sua chance de ter um Toyota, toda a qualidade e credibilidade do Toyota, num veículo completo. É o Etios XS-Hat, que é o modelo com vidros elétricos nas quatro portas, motorização 1.3, um selo de eficiência de consumo de combustível A, testado pelo Inmetro, um carro extremamente eficiente, airbag duplo, ABS, rádio com entrada USB já integrada ao painel, por a partir de R$ 36,900. É um excelente custo-benefício, ou uma pequena entrada, mais intermediárias e uma parcela incrível de R$ 450,00. Você sai com o seu Toyota Etios. E também a linha Hilux SW4. Aqui na Santa Emília para você, nas linhas Flex e Diesel. É isso aí pessoal, vem aproveitar, todos os veículos da linha Toyota vocês encontram aqui, na Santa Emília Toyota. Melhor avaliação também do seu semi-novo, só aqui na Santa Emília. E o pessoal não perde o negócio, vem para cá, vem a fazer o seu test drive, sair pelas ruas de Ibirão e região, com o seu Toyota, Santa Emília Toyota aqui de Ibirão. Fica no final da Avenida João Fiuza, com o anel viário contorno sul, e vem aproveitar, né Samuel? Esperamos vocês aqui para conhecer o Etios e para fazer um test drive do já renomado Corolla, um sedã que é paixão mundial, com 96% dos seus proprietários satisfeitos. E Santa Emília Toyota? Essa combina com você.